O ex-deputado estadual do Paraná, Carli Filho, foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado no júri popular que terminou agora há pouco. Ele foi condenado por causar um acidente de trânsito em maio de 2009 em Curitiba. Segundo a perícia, Carli Filho dirigia em uma velocidade entre 161 e 173 km por hora. O carro voou pela avenida e caiu em cima de outro veículo onde estavam dois jovens que morreram na hora. Eles tinham 20 e 26 anos de idade. Carli Filho estava com a carteira de habilitação caçada com 130 pontos e 30 multas, 123 por excesso de velocidade.